Organização do conteúdo Tá na garagem Tá na garagem Segura essa garagem Tá na garagem Bom, me diga onde colocar o termite, por favor Você quer que eu fale mesmo, Pedro? Quero É sério mesmo, sim? Você fez dessa pergunta? Pô, Pedro Mas é aqui nessa porta Tem certeza? Não tem nada de ele tronco aqui Pau, manda ver Vem então, filho Vai estourar, hein Abriendo Dado que eles podem estar marotando, mano Ah, jammed Joga, Pedro Joga dentro da... Do buraquinho aqui, ó Do buraquinho Pronto Boa Vai, Scott Boa, Pedro Boa, Pedro Cadê o time? Caralho, o Pedro ficou muito feliz, ó Vou ver se tem alguém aqui em cima marotando Ó, os caras quebraram a sala do fundo lá Então eles tem visão daqui Toma cuidado Tem um cara marotando no térreo, tá? Cuidado Quem tá com... Ah, é só proteger, né? Eu vou entrar Eles vão rushar em mim quando eu entrar Ih, caralho, não Tchau, ii Carrem de mão, bateu Jamanta morreu Alguém tem que entrar Eu vou entrar Foda-se Eu vou chegar pra primeiro, Pati Tem um cara na frente da direita ali, mano Tem um cara na frente da direita ali, mano Tá lá no fundo Tá lá no fundo Carrega, carrega, agora Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Não sei nem de onde eu morri Debaixo, mano Cuidado que tem... Tem pelo menos um cara em cima ainda Defenda o container biológico Matei Car... Nossa, valeu, Drizzy Nossa, esse cara que ia me matar Tá aqui, ó Tá aqui ele, ó Tá? Uhum, só entrar Ué? Muito bem Como ele morreu? Ele não morreu não, a gente pegou o Biohazard Ah, tá Aí a gente fugiu pra esse caminho ali Boa Nossa, o jogo... Caralho, o jogo tá rodando muito bem E o Vivi tá full gaso ali renderizando, mano Será que é um PC bolado? Tem que ser Rockets Eu acho que ele tá renderizando com o processamento E o jogo não usa muito processador, né? O jogo usa a placa de vídeo, show Ô Pedro, vai de recruta mesmo, Pedro? Não, acho que eu vou de hook, né, Jaqueline Green Boa, garoto Aí sim, hein Olha o cara, mano Sério? Os caras são ligeiros, né, mano? Pelo menos não tão vendo o live agora Caralho Agora tá no vídeo, caralho, mano Foi muito ligeiro Caralho, mano Esse foi bem no spam Que que ele falou? Mandou no spam e no chat do jogo, mano Caralho Fala da dislike A moral, velho, o cara fez spam no vídeo na cara de pau A gente tinha que gerar o lado da dislike no canal dele Eu só acho isso, ó Mas não vou falar pra galera fazer isso que é mancado Não, cara Ele ia mancar todo mundo Imagina todo mundo Entrar no canal do maluco E dar dislike no vídeo dele lá Ah, isso seria falado Ele pensou 8 mil dislike Quebrar o recorde do vídeo do Aruã Hã? Falar aprende a não dar dislike Cuidado com essa janela aqui, mano A janela aqui vai ter meio marotão Mano, eu tô muito sem saber onde ficar aqui Eu não... Tá muito aberto esse lugar Eu não gosto muito desse pico que a gente pegou não Eu adoro me amar Eu adoro me amar Isso é uma corda, então É isso que eu tenho que... Eu vou deixar uma porra refogar na minha arma Meiei um Meiei um Mas não matou não Ô Drizzy Tem alguém aqui atrás, olha Quer ver onde? Minhas belezinhas Stocks Estão prontas Tá na janela? Tava Espantei ele pra fechar a porta Porta bloqueada Vão te detectar e continuar nessa rua Vai fazer um buraco aqui, Frank Peguei aquele buraquinho Aqui, ó Não, peguei o cara longe Caralho, ainda me deu um poison show Nossa, que partida que eu fiz Vai tomar no cu Na moral Caguei Vou até me matar Foda-se Aqui, ó Na janela aqui, Partido Tá aqui, ó Ah, tá vindo aqui O broto não caiu, Pedro Não, o cara tava ali na beirinha da janela Aí eu fui olhar Na beirola Na beirola Na beirola É, tem um shield vindo debaixo aqui Trombei a Ashe aqui Trombei a Ashe aqui Joguei poison Não fui adaptar do ziodo Meu poison Não, ele tá em cima aqui, mano Tá de sacanagem com a minha cara, né? Caralho, mano Como a cara sobreviveu ao meu poison? Na moral Ele vai morrendo No laser Com certeza Ah, não morreu Agacha, agacha Ali, tá ali no fogo Ali, tá ali no fogo Nossa Não vai ver nada nas câmeras Espotado Cadê o carrinho? Tem que ver nada na cozinha Fica esperto Vou ficar aqui, cara Previstado de novo Caralho Previstado de novo, vai Tem um carrinho aqui em algum lugar Cuidado Peço as câmeras Nenhum Nenhuma câmeras VL Pra mim tá bugado, pô Partido tá saindo o passo dele com ele parado Tá aí na direita Tá aí na minha direita Só que eu não sei aonde Aí Aí mesmo Nonce Que partida Que rodada que eu fiz Vai tomar no cu Devia acabar esse vídeo agora Pra não ter chance de fazer coisa feia Pra não fazer cagada Pra não matar o refém Sei lá Joguei horrores nesse aqui Eu tô indignado Ah, a pra que Ocu uau Eu acho que ele não retarda as fotos. Huber Hatch Rack Tem que trocar a mira desse... Huber Hatch Rack foi muito bom mano Huber Hatch Rack Huber Hatch Rack Huber Hatch Rack Huber Hatch Rack O maluco chorando muito Chora mais ai Você precisa achar o container biológico Porra ai Morling Vamo ver lá em cima Eu acho que é a garagem hein Lá em cima? Na garagem mesmo Eita cusão Pelo caramba Eita cusão Filho da puta né mano 2 v 5 agora mano Nossa quem que que... Eu vou começar a rir só assim mano O 2 é muito tempo Maravilha O container biológico foi localizado Caramba, a galera chorou, hein, mano. Que isso? Sério? Eu vou regar assim? Que é? Tá pra ir pra Vancouver também? Sim. Em março. Eu acho. Em março. Ah, sério, cara? É só um cara? É, ele matou todo mundo. Vou te ver lá, então. Que é? Vou te ver lá, então. Já vai estar lá? Uhum. Mas você viu, depois os moleque vêm no meu canal e falam, por que você falou que não está gravando? Você falou que está gravando daí, só. Rosinho, tem que procurar a casa. Caramba, vai ser pesado pra ti, mano. Ah, mas...